Olá, eu sou Marisa Gonçalves. Convido-vos a participar no curso Memórias, Lutas Sociais e Processos de Reconciliação, construídos a partir das Ecologias de Saberes. É um seminário coordenado por mim e pela professora Maria Paula Menezes e neste curso iremos abordar, em distintos contextos do sul-global, os debates entre as narrativas oficiais e nacionais da história dos países e as memórias coletivas dos povos e comunidades que aí se inserem. Em particular, iremos apresentar os casos da Argentina, Colômbia, Uruguai, Timor-Leste, Indonésia, Guiné-Bissau e Moçambique. O objetivo central é oferecer uma perspectiva analítica ampla, a partir de realidades concretas sobre as lutas pelo direito à história, o papel das memórias de conflitos nas reivindicações de justiça social e cognitiva e do bem-estar económico. Procuramos debater, a partir de vários contextos, estas outras narrativas orais e alternativas que desafiam as histórias oficiais. A partir dos desafios que as epistemologias do sul colocam, este curso privilegia a combinação da narrativa escrita com a história oral, com uma abordagem privilegiada para desconstruir estes silenciamentos. Somos um grupo diversificado de docentes, incluindo ativistas de direitos humanos e académicos e académicas com experiência e investigação realizada nas comunidades de países na Ásia, África, América Latina e Europa. Os estudantes terão ferramentas e inspiração para reaprender, escutar e aprofundar as epistemologias do sul para desenvolverem os seus trabalhos de investigação-ação e intervenções cidadãs. Saiba mais sobre este seminário e inscreva-se em www.clax.org. Estamos à sua espera. Até breve!